Em sua primeira participação nas Paralimpíadas, o atleta Kessley Teodoro, nascido em Rorim de Moura, conquistou o quarto lugar dos 100 metros, na categoria T13. O atleta, que treinou no estádio Aloysio Ferreira, em Porto Velho, já faz uma história no atletismo brasileiro, uma bela história de vida e superação. Quem acompanha as trajetórias dos irmãos Teodoro, como são conhecidos no meio Paralímpico. O rondoniense entrou no esporte para acompanhar a irmã Kétila Teodoro, que também tem a mesma deficiência visual e que em jogos escolares já havia conquistado algumas medalhas em competições em Rondônia e fora do estado. Kessley foi consagrado o quarto melhor do mundo após sua atuação na Paralimpíada do Rio de Janeiro, no ano de 2016. Kétila Teodoro foi medalhista nos Jogos Parapan, no Peru, ficando com o terceiro lugar na categoria. Os irmãos Teodoro, são conhecidos como Kessley e Kétila, foram convocados para a categoria T12, devido à deficiência visual. Os dois vão correr com guia. Kessley, os 100 metros rasos. Kétila, os 400 metros rasos. Kessley e Kétila Teodoro foram diagnosticados com a doença de degeneração macular juvenil congênita, que causa perda da visão. Hoje, possui menos de 10% da visão. Kétila necessita de guia para conseguir correr no paratletismo. Missão essa atribuída ao atleta Guia Rodrigo. Para conseguirem os treinamentos adequados, a família Teodoro se mudou para o estado de São Paulo. A saída da delegação está prevista para o dia 5 de agosto, com a previsão de iniciarem os jogos no dia 28, sendo necessário um tempo para aclimatação e adaptação ao novo fuso horário.